Olá, meus amiguinhos, tudo bem com vocês? Eu vou deixar uma meditação de Deus para nós, que está em Salmo 125, que diz assim, Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como está o monte, a roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. E eu vou cantar agora um hino da Arpa Cristã, que é 570, que diz assim, Ao fim dá o labor desta vida, quando a morte a teu lado chegar, Que é o destino, há de ter a tua alma, qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tem escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Tu procura a paz neste mundo, em prazeres que passa em vão, Mas na última hora da vida, ele não mais tem sarte farão. Meu amigo, hoje tu tem a escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Por acaso tu riste, ó amigo, quando ouviste falar de Jesus? Mas somente Jesus pode dar-te salvação pela morte na cruz. Meu amigo, hoje tu tem a escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Tem machado a tua alma e não pode contemplar o sembrante de Deus. Só os crentes, só os crentes de coração limpos, poderão ter o gozo no céu. Meu amigo, hoje tu tem a escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Se decide deixar teus pecados, entrega a tua vida, Jesus. Trilhará-se na última hora, um caminho brilhante, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Que hino maravilhoso, meus amiguinhos, palavra maravilhosa. Deus abençoa todos os meus amiguinhos e o familiar de cada um. Meus amiguinhos, quero agradecer cada um que está chegando, cada um que já estão comigo mais tempo. Muito obrigado, também muito obrigado pelos likes, pelos comentários, por você fazer parte desse meu trabalhinho, tá? Meus amiguinhos, Deus abençoa todos vocês, o familiar de cada um de vocês. Meus amiguinhos, brevemente, o Senhor está vindo buscar a igreja. A gente não sabe nem o dia nem a hora, mas a gente sabe que ele vai voltar. E aquele que se encontra afastado do caminho do nosso Deus, retona, meus amiguinhos, retona. Porque brevemente ele está vindo buscar a igreja. E aquele que ainda não aceitou o Senhor Jesus com seu único e suficiente Salvador, aceita ele, né, quando você sentir no seu coração. Aceita ele com seu único e suficiente Salvador, porque brevemente ele está vindo buscar a igreja. Meus amiguinhos, Jesus te ama. Meus amiguinhos, ficam todos com Deus.